A data folha encomendada pela TV Globo para o governo do Rio de Janeiro. Vamos aos números do Rio então? Por lá, Cláudio Cássio do PR tem 26%, Marcelo Freixo do PSB tem 23%, Eduardo Serra do PCB e Rodrigo Neves do PDT tem 5% das intenções de voto cada. Ciro Garcia do PSTU e Wilson Witzel do PMB tem 4% cada um. Juliette Pantoja do Unidade Popular tem 2% e Milton Temer do PSOL tem 1%. Paulo Gamini do Novo também tem 1% das intenções de voto. Luiz Eugênio Honorato do PCO não pontuou. Votariam em branco ou nulo 19% e 10% não sabem em quem vão votar. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 1.204 pessoas entre os dias 16 e 18 de agosto. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Yuri Pitta, a gente vai ver agora os números que a gente tem do Rio de Janeiro para sua análise também sobre essa divulgação de hoje do Datafolha. O que te chamou a atenção? Pois é, lembrando que aqui a margem de erro é de 3 pontos percentuais, ou seja, essa distância entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, na verdade, é um empate técnico. Tem ali alguns institutos que têm um leve favoritismo para o atual governador do mesmo partido do presidente da República, de Jair Bolsonaro. E a grande questão é Marcelo Freixo com a sua conexão com o ex-presidente Lula, ali balançada, não balançada entre eles, mas toda essa questão do posicionamento que Marcelo Freixo adotou essa semana, deu uma polêmica com alguns apoiadores em comum. E a grande questão aqui é essa surpresa do Eduardo Serra empatado com o Rodrigo Neves, do PDT, e Rodrigo Neves que tenta puxar de Marcelo Freixo essa conexão da esquerda com o ex-presidente Lula para eventualmente chegar ao segundo turno contra o governador Cláudio Castro.